Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui na África do Sul, olha só que lindo que é esse lugar Tá vendo? E eu tô aqui pra dizer pra vocês que eu não sei se eu vou conseguir gravar o vídeo porque eu estarei indo pra Moçambique amanhã, tem uma conferência, um evento de liberdade religiosa que eu vou participar, vou falar, BYU, a escola da igreja, a Universidade de Birmingham me convidou na verdade são três eventos em Moçambique que eu vou participar e eu não sei como vai ser a conexão de internet, eu tive bastante problema pra conectar a internet embora eu comprei um plano internacional, então eu vou gravar esse pequeno vídeo só pra dizer pra vocês olha, não esperem que o vídeo saia no domingo, tá bom? Eu estudei os capítulos, tô muito animado pra falar pra vocês sobre a designação mas talvez vai atrasar e quero dizer pra vocês que a África é linda demais eu tô na África do Sul, passei rapidamente por Angola e tô indo pra Moçambique e é maravilhoso, espero encontrar alguns santos da igreja já encontrei aqui na África do Sul, mas vai ser muito bom é isso aí pessoal, tem um excelente domingo e eu vou postar o vídeo já já, tá bom? obrigado pela paciência de vocês, tchau, tchau